Tá tudo bem? Então ó, seguinte galera, tá começando agora o programa Mulheres e eu quero saber tudo sobre nutrição hoje. Ah, eu tenho certeza que você aí do outro lado também quer saber tudo sobre nutrição. E eu trouxe aqui uma mulher maravilhosa, como não poderia ser diferente. Eu recebo aqui muito bom dia pra Deise Faria. Ela é nutricionista formada na Unifor, especialista em nutrição clínica e terapia nutricional e também em nutrição esportiva. Muito bem-vinda, muito bom dia, Deise. Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Eu estou muito feliz de estar aqui. Estou encantada com essa energia, Mário. Estou vibrando aqui, é incrível. Bom, é um prazer falar com vocês, é um prazer falar de nutrição logo pela manhã. É verdade. Porque eu acho que o conhecimento transforma, então vamos transformar os nossos ouvintes, vamos passar um pouquinho mais de nutrição pra eles. Quem sabe eles já não começam hoje, né? A mudada de vida, a enxergar o alimento de uma maneira diferente, não é não? Exatamente, Mário. O momento é propício, a época é propícia. Então vamos com tudo, nutrir e orientar os nossos ouvintes. Eita, que delícia. Então, ó, gente, pra você que está aí do outro lado, pra você que está assistindo a gente pelo nosso site, você não conhece o nosso site ainda? Então corre lá, www.ondoestfm.com.br. Você vai poder ver essas duas belezuras aqui dentro do estúdio, ao vivo, em áudio e vídeo também. Ah, Marisol, mas eu estou no carro. Pode baixar nosso aplicativo. Ele também é compatível pra iOS e Android e não ocupa quase nada de espaço no seu celular. Ah, não, mas eu não sei, eu quero assistir deitadão. Nós somos canais de TV, meu amor. Pois é, se você tiver a MAP TV aí na sua casa, a MAP Fibra, você deita aí, ó, no conforto do celular, liga a sua TV, procura o nosso canal da Onda Oeste e vem participar junto com a gente. É o seguinte, eu estou aqui recebendo a Deise Faria, ela é nutricionista, formada na Unifor, especialista em nutrição clínica e terapia nutricional e nutrição esportiva também. Então nós vamos começar agora o nosso bate-papo com ela, lembrando que o nosso WhatsApp está aberto pra perguntas de vocês, ouvintes. Manda o seu alô, manda o seu bom dia, manda aquele cheiro aqui pra gente, que a gente está precisando da sua energia também. Beleza? Então vamos lá. Deise, muito bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra ter você aqui e vamos começar falando o que é nutrição, na verdade. Bom, Mari, a honra é toda minha, muito obrigada. Bom, nutrição é a base da vida, né? É a ciência que estuda os alimentos, os nutrientes e o efeito deles no organismo humano, no corpo, no nosso corpo. Sim. Através da nutrição, através da alimentação, além de nutrir as nossas células, a gente dá vida, a gente dá luz pro nosso corpo, né? É através da alimentação que a gente retém mais equilíbrio, a gente consegue equilibrar inclusive a parte emocional, é onde a gente busca o nosso sustento pro dia a dia, pras nossas atividades do dia a dia. E também é através da alimentação que a gente previne várias doenças, né? Através, a partir do momento da escolha que você coloca no seu prato, nas suas refeições do dia a dia, você consegue prevenir uma obesidade, um diabetes, uma hipertensão, inclusive vários tipos de câncer. Então por isso eu considero a nutrição como a base da vida e da sustentabilidade do nosso corpo. A gente realmente é o que a gente come? A gente é o que a gente come e a gente é um pouquinho mais que isso. Além do comer, a gente precisa absorver. Hum, olha aí, a cereja do bolo. Exatamente. Em resumo de tudo que nós vamos falar aqui hoje, é importante as escolhas nutricionais, mas é importante também como você coloca isso dentro do seu corpo. Porque os horários, as combinações vão influenciar na sua absorção. E o que você absorve é o que vai nutrir as suas células e deixar o seu corpo mais saudável e cheio de vida. E quando a gente faz escolhas melhores na hora de escolher os alimentos, né? Isso aparece assim no nosso cabelo, principalmente mulher que fala Ah, eu tô com queda de cabelo, eu tô com a unha meio lascando, Eu não tô, a minha pele tá meio opaca, eu tô me sentindo meio assim inchada. Quando a gente escolhe melhor do que a gente se alimenta, isso reflete também na nossa beleza exterior? Sim. A alimentação, ela está ligada diretamente com as questões estéticas, Mari, que envolvem o cabelo, a pele, as unhas e tudo mais. A partir do momento que você oferece todos os nutrientes necessários para a base das células, o funcionamento dos seus órgãos, da sua pele, da renovação, isso é transmitido para o seu corpo para estar melhorando ou influenciando de forma negativa. E é importante porque a partir do momento que o seu cabelo, a sua pele, as suas unhas começam a refletir esses sinais, né? De deficiências, por exemplo, é sinal de que lá dentro a deficiência é muito maior. Porque a parte externa é a última a sofrer as consequências. Primeiro, as nossas células lá internas, lá bem dentro dos nossos órgãos, são afetados para depois chegar a afetar o nosso cabelo, deixar ele mais ressecado, deixar ele com queda, ou deixar a unha quebradiça, aquela unha que não cresce, aquela pele ressecada. Isso são indícios de que você realmente não está recebendo tudo aquilo que você precisa. E além do estético, tem toda uma condição clínica, uma condição de saúde, né? E primeiro, as primeiras células que sofrem são aquelas internas. Quando o cabelo não está legal, é sinal que lá dentro o negócio está feio. Está tendo uma rebelião, é o seu corpo te dando os sinais. Como que ele vai te dar sinal? Um sinal aparente, que você veja. Opa, meu cabelo começou a cair, minha unha não está crescendo, minha pele está muito ressecada. É sinal de que minhas células precisam ser nutridas de forma adequada. Então, e a gente está falando aqui muito da nutrição, e depois a gente vai falar também de hidratação, né? Exato. Principalmente nessa época de verão aqui, o pessoal sai, bebe muito, fica no sol, exposto ao sol, e quase não lembra de se hidratar, tomar uma água, tomar uma aguinha de coco ali, e depois eu quero saber se isotônico funciona. Ah, ótima pergunta, hein, Mari? Então, vamos explicar para o pessoal que está em casa, quais são os grupos alimentares, para a gente começar a ter uma base, porque depois é o seguinte, gente, daqui para frente, a gente vai falar, talvez ela fale proteína, carboidrato, que é uma linguagem normal para ela, que é nutricionista. Então, aqui a gente vai desmistificar tudo isso. Se você está com um tempinho, entra agora, vai lá, porque o Jonathan vai mandar ali, ó, a nossa arte maravilhosa da pirâmide, né? Que a gente tem de alimentos aqui, enquanto ela explica para a gente. Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui com o Jonathan, vamos lá. Jonathan, alô! Vamos conversando sobre a hidratação, enquanto isso, por favor. Perfeito, Mari. Além do que se come, é importante estar atento àquilo que é ingerido, né? A principal fonte de hidratação para o nosso corpo é a água. Nós temos uma necessidade hoje de água, independente da época, da estação, de pelo menos, Mari, 35 ml por quilo de peso. Ou seja, aqueles dois litrinhos lá, que a Organização Mundial de Saúde orienta, muitas vezes não é o suficiente. Vale para alguns estereótipos ali, para quem pesa entre tanto e tanto. Exatamente. O ideal, Mari, é que a gente faça esse cálculo de forma individualizada, assim como os alimentos. Então, como é que você faz esse cálculozinho para você saber a sua ingestão de água ideal? Você vai multiplicar 35 pelo seu peso. Um exemplo, eu peso hoje 60 quilos. A minha média de ingestão é de 2 litros e 300 de água por dia. Tá tranquilo. Tá tranquilo, é fácil, né? É fácil. Para uma pessoa que tem um peso um pouquinho maior, que está um pouquinho mais pesadinha, ou tem muita massa muscular, ou um pouquinho mais de gordura, ela vai necessitar de um pouco mais de água. Então, se você pesa ali entre 100 quilos, 3 litros e meio. Exatamente, isso mesmo. De água por dia. No mínimo. No mínimo, viu, gente? A água tem excesso de água? Tem algum problema assim, ah, eu tomei 8 litros de água num dia. Também não faz bem? Tudo em excesso no nosso corpo traz algumas consequências. É difícil atingir o limite superior de água. Dificilmente um ser humano consegue atingir. Mas sim, em excesso pode trazer consequências, sim. E eu tô recebendo a Deise Faria. Ela é nutricionista formada na Unifor, especialista em nutrição clínica e terapia nutricional e também nutrição esportiva. Ou seja, estou muito bem acompanhada por aqui. E nós já falamos de um monte de coisa no primeiro bloco. Tenho aqui um monte de ouvintes mandando perguntas que a gente vai responder no próximo. Então pode ir mandando aí que a gente vai ler todas, vai falar com todo mundo. Eu juro por Deus pra vocês que a gente vai ouvir todo mundo e responder todas as perguntas. Beleza? Então vamos lá, ó. A gente ia começar a falar daquela pirâmide nutricional, né? Então vamos começar. O Jonathan já vai jogar ali pra gente. Bora lá. Vamos explicar ali, ó. A base da pirâmide. Ela é uma base, primeiro, por que o formato de pirâmide, doutora? Bom, Mário, é o seguinte. A pirâmide é pra ilustrar, pra dividir e porcionar os grupos alimentares. Pra ficar mais fácil pra gente se organizar no nosso dia a dia. A base, e ela é em formato de pirâmide pra instruir aquilo que deve ser consumido em maior quantidade pra menor quantidade. Ou seja, o que tá na base é aquilo que mantém o nosso nível energético, é o que dá energia pro nosso corpo. Então a gente acaba consumindo mais porções ao longo do dia. Gente, lembrando, você que tá aí fazendo a desentendida, que a pirâmide é com o biquinho pra cima, viu? Exatamente, Mário. Porque se não vai chegar na parte de cima, você vai falar, poxa, será que eu não posso inverter essa pirâmide? Não pode. Então vamos lá, a base. Então, Mário, a base, ela é dos grupos dos carboidratos, que são os pães, os tubérculos, os grãos, né? Então vamos citar, por exemplo, os pães pro café do amanhã, os grãos, arroz, os tubérculos, batata, batata doce, cará, inhame pro almoço, uma semente pro lanche da tarde e eu finalizar o dia com também mais uma porção de um pouquinho de carboidrato. Ou seja, a gente consome no mínimo cinco porções ao longo do dia, quatro a cinco porções pro dia. Por quê? Pra distribuir e fornecer energia pro nosso corpo. Depois disso, Mário, vem a segunda etapa da nossa pirâmide, que são os vegetais, os legumes, as frutas, né? Que boa parte do nosso dia deve ser baseada, as nossas refeições devem ser porções distribuídas desses alimentos ao longo do dia. Depois disso, vem as bases, a parte proteica, né? É que vem frango, peixe, carnes, que são a base que vão fornecer os tijolinhos pro fortalecimento do nosso corpo, dos nossos ossos, da nossa base celular, da raiz do nosso cabelo, da raiz da nossa unha. E aí a gente vai distribuir também em três a quatro porções ao longo do dia. E um pouco mais em cima, bem no topozinho, numa menor proporção, vem as gorduras, os óleos, os alimentos que são mais gordurosos. Mas que de preferência sejam boas fontes de gordura, como por exemplo o abacate, o azeite, o óleo de coco, algumas castanhas, algumas sementes que são mais oleaginosas. Essa constitui a base, o topo da pirâmide, vem pra nutrir o nosso corpo também, mas a gente tem que ter cautela com o excesso, com a quantidade, porque são alimentos que são calóricos e são gordurosos. E o excesso de gordura na nossa alimentação pode aí trazer uma má influência, um má desenvolvimento, algum desenvolvimento de doenças e outras coisas mais. Então, aí nesse bloco, o que eu queria falar? Por exemplo, agora acabou de terminar festas de final de ano, né? E aí tem aquele pessoal assim, que eu não sei quem fui, que chuta o balde, sabe? Que manda o balde lá longe. E aí quando volta no começo do ano, a pessoa fala assim, tem uma genial ideia de falar assim, nossa, eu acho que ao invés de eu começar a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, né, na verdade, que dure a longo prazo, que eu vou perdendo ali menos peso, mas que eu possa manter, fala, ah, eu acho que eu vou tomar, sei lá, vai, isso é um exemplo, hein, gente, por favor. Ah, eu vou tomar sopa durante 10 dias pra sair tudo, porque eu tô muito inchada, porque não sei o que, não sei o que lá. Só que aí depois desses 10 dias, o que que acontece? A pessoa não aguenta mais, aí vem um prato de macarrão, coloca lá um macarrão com bife, com batata frita, com arroz, com feijão, com lasanha, e aí faz aquela orgia. Então eu queria saber, quais são os perigos e os problemas que vêm depois, a longo prazo, porque eu acho que nem é a tão longo prazo assim, dessas dietas malucas que o pessoal inventa de fazer pra dar um susto no corpo antes de procurar um profissional e procurar realmente uma reeducação alimentar. Bom, Mari, você citou algo que nesses dias, né, é o que a gente mais ouve falar. As pessoas, elas vieram de um momento aí de confraternizações, de encontros, onde nós todos estamos mais propícios a comer um pouquinho mais, a beber, normalmente diminui o ritmo de atividade física, enfim, e desestrutura toda a nossa rotina alimentar. Eu sou super a favor de vida social, tá, Mari? Vou deixar isso aqui bem claro. Ai, obrigada. Eu também. Eu acho importante sentar, confraternizar, comer um bom prato, experimentar várias coisas, mas o mais importante nisso tudo é a moderação. E agora é um momento em que as pessoas, elas ficam aflitas por resultados rápidos, porque acabam extravasando muito, né, nas festas, nas férias, e querem voltar ou iniciar um novo projeto de forma rápida e instantânea. E acabam adotando esse critério de dietas restritivas. Só que como você mesma disse, esse tipo de dieta, essas restrições severas, elas são insustentáveis. Por quê? A partir do momento que você reduz muito o valor calórico, você reduz muito aquilo que você come ao longo do seu dia, o seu corpo vai te dar alguns sinais. Sinais de fraqueza, de mal-estar, sinais na função intestinal, dor de cabeça, no raciocínio, na concentração e tudo mais. E aí, e além disso, ainda tem, você vem de excessos que causam mais vícios, o seu paladar tá viciado nos doces, nas gorduras, no álcool, Então, o seu corpo tá pedindo aquilo o tempo todo, você tem que sustentar isso, você tem que lutar contra isso durante todo o tempo, e ainda lutar contra a restrição de nutrientes que você fez. E o seu corpo sofre muito. E aí, com isso, com esse sofrimento, a gente acaba não sustentando essa restrição. A dieta, ela tem que ser sustentável. Antes de começar qualquer projeto, você tem que pensar, por quanto tempo eu consigo levar esse projeto à frente? Por quantos dias eu consigo seguir a dieta da sopa? Quantos dias seguidos eu consigo fazer um detox restritivo? Aquele detox, aquela dieta que dura dois, três dias, uma semana, não é uma dieta. Ela pode ser um protocolo, que em alguns momentos até é viável, mas desde que bem acompanhado, bem orientado, pra não trazer transtornos pro seu corpo. A curto, médio e longo prazo, porque os efeitos, eles podem durar por muito tempo. Como, por exemplo, quando você restringe demais, você pode causar aí um refleto platô no seu metabolismo, que é aquele momento ali que o seu corpo considera que você tá em restrição, que ele precisa economizar energia, ele começa a ficar debilitado, enfraquecido, entristecido, você fica mais irritada. O gasto calórico, o gasto das gordurinhas, o gasto da energia diminui muito, você fica em restrição e não consegue perder peso. Isso pode durar meses. Que coisa! Sim. Nossa, eu tô em choque de saber disso. E ainda tem aqueles casos que evoluem pra coisas piores, né? Pra patologias de verdade, né? Exatamente, Mari. Quando a gente faz dietas muito restritivas, nós elevamos o nosso corpo a um nível que pode desenvolver uma compulsão alimentar, um transtorno de ansiedade. Muitas pessoas desenvolvem aí compulsões por doce, porque o corpo tá muito enfraquecido, necessitado de energia. Então, o consumo do açúcar, da farinha branca, que tem uma absorção muito rápida, o seu corpo fica pedindo aquilo o tempo inteiro. Então, fica quase que... É difícil de resistir. E aí você aumenta o consumo desses açúcares, desses doces, elevando o nível de glicose no seu sangue, alterando o funcionamento das suas células, dos seus hormônios, podendo induzir a um diabetes, né? Um diabetes também. Podendo induzir uma hipertensão pelo excesso de alimentos com açúcar e sódio e várias outras coisas. Que coisa, né, gente? Vamos ouvir os ouvintes aqui? Vamos ver o que eles estão perguntando? Então, vamos lá. A Verinha tá participando por aqui. Ela sempre vem junto com a gente. Bora lá. Oi, Verinha. A paz do Senhor esteja com você hoje e amanhã, sempre te protegendo, te guiando e te abençoando. Amém. Bom dia pra você, viu? Nossa, eu tenho duas coisas pra falar com você, Mari. Diga. A primeira, que você não é novela não, mas eu te acompanho. E a segunda, que eu acho que o Solfim chegou pra ficar. Chegou, chegou chegando, como diz a música, né? Alô, doutora Ednei, professora Carolina e todos do Reabilitar, doutora Gabela da Arma, todos da Arma, pessoal do J.O., pessoal do Andoeste, pessoal do Marco Pô. Fica com Jesus, onde ele passa, nada embaraça. Valeu? Fui. Dá pergunta, Verinha. Resolvi te apagar tudo que eu digitei e te mandar por áudio. Mari, o negócio é o seguinte. Mãe teve problema com leite convencional em pó e o médico dela mandou que ela usasse o leite ninho zero lactose. Ela tá usando, entendeu? Tá bem melhor. Fiz o exame nela, ela não tem tolerância à lactose, entendeu? Eu também não tenho. Então, a minha pergunta é a seguinte. O leite em pó zero lactose, ele é melhor do que os outros leites em pó que não são zero lactose? Obrigada. Escapuliu o dedo, tá, doutora? Que Deus abençoe a senhora no seu trabalho e você também, Mari. Muito obrigada pela sua participação, Verinha. Tá vendo? Se você quer participar também, é só mandar seu WhatsApp 37998661003. Vamos lá. A pergunta da Verinha sobre o leite em pó e o leite sem lactose, né? Então, por favor. Oi, Verinha. Bom dia pra você. Que Deus te abençoe infinitamente, tá? Obrigada pela pergunta. É o seguinte, Verinha. Infelizmente, nós temos vários níveis de intolerância e vários sintomas que, às vezes, não aparecem quando a gente faz o exame. Nem sempre. Quando é uma intolerância leve, nem sempre vai aparecer no exame mesmo. Mas o nosso corpo demonstra sintomas porque o leite tem características inflamatórias. A lactose tem características inflamatórias e a caseína também, que é a proteína do leite. A sua pergunta sobre o leite em pó é o seguinte. Pra essas pessoas que apresentam sintomas, sim, o leite sem lactose em pó é melhor do que os outros. Porque se a lactose causa ali uma fermentação, um nível de inflamação no seu corpo, o melhor, o mais conveniente é evitá-la. E uma das opções é ingerir o leite em pó sem lactose. E ele é melhor, inclusive, do que o leite de caixinha sem lactose. Porque o leite de caixinha, ele tem vários aditivos químicos que não são considerados legais pro nosso corpo. São substâncias pra manter ele ali na caixinha, pra preservar. Então, o leite em pó, ele tem menos desses aditivos e, então, ele é melhor, sim, pro nosso organismo. Mas só é necessário para as pessoas que apresentam intolerância, assim como a sua mãe. Isso aí, tá vendo? Respondida a sua pergunta, Verinha. E aí é o seguinte, a gente tava falando aqui sobre aquelas dietas muito restritivas, né? E pro pessoal que fala assim, ai, gente, tá bom, eu tava fazendo uma dieta restritiva, vi que não tá certo. Mas como que a gente começa uma dieta certeira, assim, sem muito sofrimento? Quantas vezes a gente deve comer por dia? Quais são os alimentos? O que a gente deve, por exemplo, comer entre um lanche e outro? Porque eu acho que muita gente tem essa mesma dificuldade. Até na hora do almoço, você vai bem na dieta. Depois ali, da tarde pra noite, é o horário que a gente começa, não sei se a gente começa mesmo a sentir mais fome. Ou é o horário que a gente começa a ficar mais tranquila. Então, você começa a lembrar mais de comer. Sabe aquela pessoa que abre a geladeira pra pensar? Pois é. Como que a gente começa uma dieta, assim, efetiva e sem muito sofrimento? Ótima pergunta, Mari. Então, o melhor caminho pra nós todos é adotar o caminho sem grandes restrições, tá? Se já é uma pessoa no nível avançado, que já vem em dieta há bastante tempo, né? Ela já tem um nível de informação, às vezes fica até mais, um pouquinho mais fácil do que pra quem tá começando. Mas vamos falar pra quem tá começando agora, quem quer mudar. Vamos aproveitar o início do ano, quer fazer as mudanças e tudo mais. Primeira coisa, Mari, além de pensar no que comer, a gente tem que pensar em algumas coisas que não são interessantes em grande quantidade. A primeira coisa que uma pessoa que deseja mudar o hábito alimentar deve fazer é reduzir os alimentos industrializados. Tá? Vamos pensar o seguinte, durou muito tempo na prateleira? Duvida. Com certeza, né? Nada dura desse jeito, né? Exatamente. Preferir uma alimentação mais natural, baseada em frutas, verduras, uma carne mais fresca, um arrozinho, feijão, é o que a gente deve optar, tá? Então, reduzir os alimentos industrializados, salgadinhos, bolachas, refrigerantes, sucos de caixinha, sucos de pozinho, aquelas balas açucaradas e cheias de corante, os chocolates com muito açúcar. Esse é o primeiro passo, reduzir esses alimentos. Depois disso, Mari, a gente precisa incluir um pouquinho mais de cor. Vamos dar vida aos nossos pratos, às nossas refeições. Como é que a gente faz isso? Inserindo verduras, folha verde escura, cores amarelo-alaranjados, ricos em vitamina E, em vitamina A. Por exemplo, abóbora madura, manga, que agora é época, mamão, né? As verdes escuras, e os avermelhados e assim por diante. Distribuir cor ao longo do nosso dia, através das frutas, dos vegetais e dos legumes. Começar o dia tomando água e depois comendo uma fruta ou tomando um suco verde é uma ótima estratégia para ajudar a desintoxicar o corpo. O nosso próprio corpo tem capacidade de fazer um detox. É maravilhoso, né? Deus foi perfeito na nossa criação, Mari. Foi mesmo. Eu fico arrepiada de pensar, se a gente souber usar a nosso favor, né? As estratégias que Deus nos fornece aí ao longo do nosso dia, a gente consegue viver bem, com qualidade, com corpo legal, com energia, cheio de vida para as atividades. Assim como você está hoje. É assim que a gente tem que ser todos os dias. Então vamos lá, continuando. Colocar mais frutas, mais legumes. Vamos pensar o seguinte, muitas pessoas perguntam, quantas frutas eu preciso comer por dia? Duas, três frutas é suficiente, não precisa mais que isso. Quais frutas? Vamos começar pelo básico, uma maçã, uma banana, uma laranja. As frutas da estação, talvez, né? Exatamente. Que estão mais baratas ali no mercado. Pois é. Muito bem, Mari. Isso mesmo. E aí a gente inclui sempre uma porção verde escura, tanto no almoço como no jantar, se for possível. Uma couve, uma rúcula, uma grião, brócolos. O que for possível dentro ali da realidade e da estação também. Deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho nisso. Porque até bateu num assunto que condiz com uma coisa minha. Eu tomo anticoagulante. Não posso comer nada verde escuro. Isso faz uma grande falta no final do mês, ali no final da conta? Ou eu consigo substituir por alguma coisa? Olha só, Mari. Os verdes escuros, eles têm vitaminas específicas, vitamina E, ferro vegetal, que são importantes para o nosso corpo. No seu caso, que é um caso muito específico, muitas vezes a gente tem que suplementar. Porque já que você não pode comer, é interessante entrar com alguma suplementação. O melhor, o mais preciso é checar os seus níveis no sangue, fazer alguns exames para poder suplementar da forma certinha. Que maravilha. Então, muito obrigada. De nada. Vamos lá, então, continuar. A gente estava falando de deixar o prato bem colorido, né? Exatamente. O prato e as pequenas refeições. Porque muitas vezes ao longo do... Ah, no meio da manhã, por exemplo. É um grande erro que eu vejo os meus pacientes, as pessoas com quem eu converso, comentando. Toma um café rápido pela manhã, coma um pãozinho francês que tem uma absorção rápida, que não vai te sustentar. Rapidinho está com fome de novo. E ali no meio da manhã, até a hora de esperar o almoço, vai ficando no cafezinho com açúcar ou beliscando um biscoitinho e uma bolachinha. Ou seja, está o tempo todo fornecendo alimentos que vão virar açúcar no sangue. Poxa vida. E é o açúcar alto no sangue que tem capacidade de aumentar a nossa fome. Então, vai virando um efeito... Bola de neve. Exatamente. Nossa. Se lá no meio da manhã, se você estiver realmente com fome, não tiver se alimentado direito pela manhã ou tem o hábito de comer, troca essas bolachinhas, esse cafezinho por umas sementinhas, por uma fruta, às vezes até um pedacinho de queijo. É muito mais saudável do que ficar beliscando as bolachinhas e tomando cafezinho com açúcar. Vamos para o almoço, Márcia? Vamos para o almoço. Controlar as porções. Você não precisa te deixar de comer o arrozinho, já que se o arroz for algo que te traz prazer, você precisa deixar de comer o arroz. Você pode reduzir a porção de arroz. Você pode também controlar. Lembra que a gente falou dos grupos? Lembro. Os grupos dos carboidratos? Então, a batata, o macarrão, a mandioca, faz parte do grupo do arroz. Eles são parentes ali, eles vão virar açúcar no sangue. Eles brigam se você puser junto do prato. Exatamente. São primos que não se dão bem. Isso mesmo, Mari. Então, na hora de elaborar o seu prato, escolha aquilo que te dê mais prazer. Ah, hoje eu fiz batatinha e arroz. O que é melhor? A batatinha ou o arroz? O que é melhor? Aquilo que te dá satisfação. Mas que você vai conseguir controlar a quantidade também. Então, coloca uma menor porção. Coloca bastante verduras, folhas, vegetais, legumes ali no prato. Uma boa fonte de proteína. Vamos lembrar o que são as proteínas? Vamos lembrar. Carnes, peixe, frango, boi, né? E os ovos, que é uma excelente fonte proteica. Beleza. Nós temos um prato equilibrado, colorido, fornecendo ali todos os nutrientes. E eu tenho certeza que você não vai passar fome. É isso aí, tá vendo? Porque acontece muito, sabe o que eu vejo? Eu vejo até em amigas minhas, eu também, que já fiz um milhão de tipos de dietas e tal. O que acontece? Quando você começa, você começa tão empolgado que às vezes você mesmo começa a querer tirar coisa do seu prato. Só que aí fica insustentável, porque aí chega a noite e você tá com uma fome. Por quê? Porque você comeu menos do que você poderia ter comido. Então, ó gente, o negócio também é controlar a ansiedade, né? Quando vai começar com perca de peso, tentar perder peso, controla a ansiedade, porque todo mundo quer dormir de um jeito e acordar de outro. Mas isso é impossível, porque você não acordou assim de um dia pro outro, né? Então é isso aí. Ó, vamos lá. Fazer dieta é caro? Você iniciou já com um grande mito da nutrição, né? Na verdade, as pessoas criam algumas coisas, internalizam algumas coisas e uma delas é que fazer dieta é caro. Caro, Mari, é comprar produtos... Eu ia citar o nome de um produto, mas eu decidi não falar. Entendi. Caro é comprar produtos industrializados no mercado, produtos que necessitaram de uma grande demanda, então por isso tem um custo financeiro muito alto. Uma alimentação mais baseada em frutas, vegetais, ovos, carnes, arroz, feijão é super barato. Então fazer dieta não é caro. Caro é depois investir em medicação, em consultas médicas, exames caros e tratamentos invasivos. Isso é caro e oneroso pra nossa saúde, pro nosso corpo e pro nosso bolso. Ó, tá vendo? Beber líquido durante as refeições engorda? Não engorda. O que pode acontecer é o seguinte, depende do tipo de líquido, se esse líquido é açucarado, então você tá agregando calorias ali na sua refeição... Ou gaseificado também? Vou explicar. Então se você tá agregando calorias de açúcar, principalmente ali na sua refeição, com refrigerante ou até mesmo com suco natural cheio de açúcar, então ele vai agregar calorias que ao longo do dia pode te fazer ganhar peso, certo? Certo. Mas o líquido em si, ele vai fazer distensão abdominal, que é deixar o abdômen mais distendido, ele pode atrapalhar na absorção de vitaminas, certo? E atrapalhar no seu padrão, no seu comportamento alimentar. Tem algumas pessoas que conseguem comer mais quando tá tomando líquido, outras não, mas enfim, pode influenciar no comportamento alimentar. Entendi. Fruta engorda? Fruta não engorda. Independente da porção? Não, Maria, é o seguinte, o excesso em todas... Tudo dá problema. Exatamente, todo tipo de excesso vai causar transtornos pro nosso corpo, mas a gente faz uma soma do que foi consumido ao longo do dia. Então se você começou o dia com frutas, depois comeu um doce, depois encheu o prato de arroz, de macarrão, não é a fruta que te engordou. É a somatória daquilo tudo ao longo do dia. Entendi. Cerveja aumenta a barriga? A pergunta do brasileiro... Essa é a pergunta que não quer calar, né, Mari? Não. Vou fazer até um suspense. Será? Será? Uh, que rufem os tambores. Bom, Mari, eu vou dizer que sim. Por que sim? Cerveja, ela é fermentada através de um carboidrato, então ela tem uma porção de carboidrato, ela tem álcool, então ela tem um valor calórico que é significativo. Ninguém consegue, a maioria das pessoas não consegue ficar só numa cervejinha, tem a necessidade de um grande volume, então aumenta-se mais a ingestão de calorias ao longo do dia. E a maioria também não consegue tomar cerveja sozinha, tem que comer algo para acompanhar. Uma beliscadinha, né? Então, e aí, Mari, agora eu devolvo a pergunta para você, cerveja aumenta ou não aumenta a barriguinha? Muito! É verdade que cerveja é um pão líquido? É um pão líquido, pelo volume de carboidrato, sim. Ai, meu Deus do céu! Produtos diet ou light, podem ser consumidos à vontade? Não, não tem necessidade, é, não tem necessidade, dá para começar, não há necessidade de consumir produtos diet e light, a não ser aquelas pessoas que são diabéticas, que tem uma doença característica que há necessidade disso, certo? Maravilhoso! Mas não tem, e não podem ser consumidos à vontade, porque eles têm outros nutrientes ali, inclusive tem valor calórico. Então, lembra do que eu falei? A gente só vai engordar na somatória do dia. Então, se você exagera em maçã, em alface ou em produtos diet ou light, no final do dia o seu corpo vai somar e o que sobrou ele vai estocar. Ah, entendi, o nosso corpo, ó. Antigamente, isso é uma pergunta muito, assim, que me vem sempre. Antigamente, eu lembro, meu pai gostava muito de comer ovo e a minha mãe falava assim, não pode comer tanto ovo porque tem, dá colesterol, aumenta o colesterol e não sei o quê. E hoje em dia, depois de um tempo, o ovo virou um grande aliado da dieta, tem muita gente que come ovo de manhã, come nos lanches da tarde e tal. Qual é a verdade sobre o ovo? Ó, já vou começar desmistificando. O ovo não aumenta colesterol, tá? A gordura animal, de uma forma geral, pode influenciar no aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Mas o ovo, ele tem uma característica em particular, que ele pode favorecer ao aumento do HDL, que é o colesterol bom. Ah! Então, é ao contrário. O ovo pode ser, inclusive, favorável para o controle do colesterol. O que vale também é a forma de preparo que você vai acrescentar nesse ovo. Não vai fritar o ovo, né, gente? Vai fritar o ovo, vai acrescentar bacon, muito queijo. Aí sim, a preparação aumenta o colesterol. Muito bom. Chocolate da espinha. Chocolate da espinha, sim. Ai! Mari, infelizmente, principalmente se for aquele chocolate cheio de açúcar. Ao leite, assim, bem docinho. Isso, isso, exatamente. Porque ele aumenta a glicação, a fermentação ali na pele, favorecendo para o processo inflamatório. E o chocolate, lembra que antigamente eles falavam de alimentos quentes, alimentos... O chocolate, ele tem essa característica. Então, as pessoas que têm predisposição para a espinha, se comem muito chocolate, pode aumentar, sim, a produção. E essa aqui é uma pergunta que eu me inspirei lá nos filmes e séries que a gente assiste, que eles falam assim... Não pode dar doce para a criança à noite porque ela não dorme. Açúcar realmente deixa a criançada ou também barra adultos agitados? Mari, sim. Tanto à noite quanto ao longo do dia. Mas à noite pior ainda, porque é o momento do nosso descanso, né? Por que o açúcar faz isso? Ele aumenta o nível de glicose, produção de insulina, ele produz serotonina. Por que a gente tem prazer quando come doce? Não dá um prazerzinho, assim? Ah, dá. Porque aumenta o nível de serotonina, então deixa a gente um pouco mais agitado. E altera também os hormônios insulina e leptina, que influenciam na hora de produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, aumenta a insulina, aumenta a leptina, diminui a melatonina, que são hormônios... Vocês nem precisam gravar tudo isso, mas, enfim, influencia nas nossas estruturas hormonais, atrapalhando no sono e também trazendo, às vezes, até irritabilidade, porque o nosso corpo quer mais, e ansiedade. Ai, ai, ai. Vamos dar voz aqui aos nossos ouvintes, que eu prometi pra todo mundo que ia falar com todo mundo. Tem que falar com todo mundo agora. Vamos falar com todo mundo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Olha, mandaram aqui uma coisa pra você, ó. Parabéns, doutora Deise. Eu estou seguindo a dieta, mas por causa do meu tratamento, né, eu estou meio afastada, mas eu adoro a doutora Deise. Meus parabéns, viu, doutora Deise. É a melhor nutricionista que eu já conheci. Deixa eu ver o nome dela aqui pra você, ó. É a Selma. Selma Santos. Ai, ela mandou uma foto aqui de um liquidificador todo bonitão. Vamos ver o que ela tá batendo lá? E açuco de couve com pepino, hortelã e limão. Todo dia de manhã, doutora Deise. Ela mandou uma foto, mandou aqui os pratos dela. Deixa eu ver aqui. Vou falar no ar, mas é porque eu estou com câncer, né, de pele. Mas aí deu no rosto, aí eu estou em tratamento. Aí a doutora Deise me atendia. Depois eu não liguei lá mais, mas eu agradeço a senhora muito. Doutora Deise, eu estou te ouvindo, tá bom? Um abraço pra senhora, tá? Mas não fala no ar, não. Ô, nossa, agora já foi. Me desculpa, viu? Mas aqui, ó, a doutora Deise tá aqui toda feliz com você. Ela mandou aqui as fotos da dieta dela. Que gracinha. Tem vários pratos muito bonitos aqui. Nossa, gente. É um mais bonito que o outro. Parabéns. Olha, ela tá seguindo direitinho, viu? Aqui teve um meninão aqui que me mandou uma mensagem, mas ele amarelou. É o Teus, amarelou. Deixa eu mandar. Oi, Barreirito. Bom dia pra você também. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Agora, nessa época, tem muita gente pegando gripe também, né? E aí, o que eu queria pedir pra você? Pra gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Eu não queria ir embora, mas eu vou precisar. Mas eu queria te pedir uma última dica. Uma receitinha rápida, um suco até, ó. Ela que mandou pra gente, até me inspirou. Pra gente aumentar a imunidade? Pode ser? Claro. Maior prazer, Mari. Mas antes, eu queria mandar um beijinho pros meus pacientes queridos. Manda. Pras minhas estrelinhas lá do Instagram, que me seguem lá. Tem muitas dicas bacanas lá. Tem muita receitinha. Tem coisa todo dia, tá? E principalmente pros meus pacientes que estão comigo todos os dias e que eu tenho o maior carinho de estudar e levar o melhor pra eles. Maravilhoso. Bora lá pra nossa dica final? Bora! Pega aí, ó. Já pegou papelzinho e caneta? Anota, gente, que vocês vão querer. É fácil, rápido e ainda, ó, te ajuda a ficar longe dos espirros, dos coffee-coffee. É isso aí. Vamos lá. Mari, eu amo shots, tanto pela manhã quanto ao longo do dia. Então, eu vou ensinar pra vocês um shot que, além de melhorar a imunidade, vai melhorar o intestino, vai melhorar a retenção de líquidos do seu corpo, aquele inchaço que traz desconforto. Pode ser? Pode, maravilhoso, arrasou. É super simples, vocês vão fazer, só que eu já vou avisando. Vamos pensar o seguinte, não é um shot docinho. Então, eu quero todo mundo concentrado nas propriedades e nos benefícios, tá? Isso, é igual quando a mãe fala, não pensa que é gostoso, faz bem. Faz muito bem. E o nosso paladar, ele se adapta. É verdade, né? Isso é verdade. Então, vamos lá. Primeiro, ó, vamos anotar todo mundo com papel e caneta na mão. Isso. É, um pouquinho de água pra diluir, né? Um pouquinho de limão espremido, não tem que ser um limão inteiro, é só um pouquinho pra melhorar o sabor, tá, Mari? Nós vamos usar extrato de própolis, que inclusive todo mundo deveria usar, desde criança até os idosos, tá? Principalmente nessa época de gripes e resfriados, que tem propriedades anti-inflamatórias, né? Que tem propriedades pra melhorar o nosso sistema respiratório. Então, extrato de própolis, 20 gotinhas mais ou menos, de 15 a 20 gotinhas é suficiente, né? Pra esse shot. Sim. Então, ó, água, um pouquinho de limão, extrato de própolis. Aí a gente vai pegar dois pozinhos mágicos, que eu uso todos os dias e recomendo, que é o açafrão ou a cúrcuma e a gengibre. Olha. Esses pozinhos vocês encontram em qualquer loja de produto natural e quem tem em casa dá pra ralar, secar e deixar guardadinho na geladeira, tá? Então, uma pitadinha de açafrão ou cúrcuma e uma pitadinha de gengibre. Tá gostando, Mari? Eu tô amando, eu já tô imaginando aqui, ó. E agora, Mari, a gente vai usar a cereja do bolo, que é o vinagre de maçã orgânico. Olha! O vinagre de maçã, ele tem uma propriedade específica pro nosso intestino, ele ajuda na melhora do intestino, ele é um alimento fermentado, né? Então, é interessante usar tanto no dia a dia pro tempero das saladas, quanto nesse shot. Uma colher pode ser uma colher de sobremesa, de vinagre de maçã orgânico, que vai influenciar no intestino, que inclusive, Mari, ajuda a reduzir a absorção de açúcar no nosso corpo. Olha só! E aí, tudo isso tem que caber dentro de um copinho daquele de... Isso, exatamente. É pra tomar de uma vez, assim, ó. Misturou, tomou. Maravilha! Esse shotzinho pode ser tomado pela manhã, ao longo da tarde também, tá? Quem tem hipertensão, deve usar bem pouquinho de gengibre, que o gengibre pode acelerar um pouquinho. Mas quem deseja, quem não tem hipertensão, tá nesse momento de perda de peso e quer melhorar a imunidade, pode colocar uma pitadinha de gengibre mais generosa. Hum! Adoro gengibre! E tomar. Falando em gengibre, Mari, açafrão, gengibre e chá verde são alimentos, né? Que nós todos deveríamos incluir no nosso dia a dia, tanto pra imunidade, quanto pra melhorar o nosso metabolismo, pra perda de gordura. Pode ser no tempero dos alimentos, pode ser em shots, pode ser em suco verde e chás. É, porque aí você consegue diluir e disfarça o sabor, né? Exato! Eu adoro! Inclusive, uma vez eu tomei um shot desses termogênicos, não sei, de manhã, pra ir pra academia. Menina! Amei! Falei, nossa, mas me deu uma disposição, até aqui na rádio melhorou assim, sabe? Sim! Parece que o meu cérebro ficou mais rápido pra funcionar. Foi uma coisa maravilhosa, então eu recomendo, viu gente? Mari, e quem tiver dificuldade com o sabor, não gostar, pode colocar um pouquinho de mel. Ai, boa! O mel deixa tudo mais gostoso. Gente, eu vou precisar terminar esse nosso bate-papo, esse nosso encontro dessa semana. Muito obrigada a todos vocês que estão aí do outro lado acompanhando. Muito obrigada a todos que acompanharam a gente pelo site, pela MAP TV também. Muito obrigada, viu pessoal? Valeu demais pela energia. Muitíssimo obrigada, Deise. Eu amei te conhecer, foi muito especial esse sábado. Muito cheio de energia boa, de trocas. Eu acho que o pessoal também conseguiu entender mais. Quem sabe hoje a gente já não encontra essa galera toda lá no mercado comprando fruta. Exatamente. Muito obrigada, viu? Foi uma honra te receber aqui. Mari, eu agradeço imensamente. Eu estou muito feliz mesmo. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com cada, pro conhecimento de cada ouvinte. Estou à disposição. Atento na Clínica WS, na Praça da Santa Casa. Estou à disposição através das minhas redes sociais também. Conta do seu Instagram. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é deisefaria.nutri. Oba! Muito obrigada, gente. Eu vou soltar aqui.